salve salve galerinha, vamos que vamos, então galera vou mostrar aqui a duplicação aqui já fiz vários vídeos né, aqui da duplicação aqui da chegada de Petrolina vou gravar agora, mostrar e filmar para vocês ao vivo e a cores aqui na BR, senador Nilo Coelho, na BR-428, entrando em Petrolina então, seguinte né A cita vai abanando, caindo, arrastando, pegando já no pneu da carreta É galera, começa a duplicação aqui Essa nota aqui, que ela está muito devagar Aí ficou só ouro hein galera Aí é um bairro que tem ali dentro, condomínio Aí tem o posto Nossa, a retaguarda aqui, a esquerda A direita, tem a outra aqui né A esquerda aqui é o posto Osso Antigo Osso Agora é Paizão Aí tem uma plantinha de mandaí Arrancaram tudo é Tarei muito nesse posto aí Dormi muitas vezes aí nesse posto A carregar no outro dia aí no projeto Posto Osso Esse posto aqui sempre, como assim toda vida, foi mais barato Agora tá cheio Posto mais pequeno A best robains A gente tem quebra-mola agora Tô se já tem aqui, tem não Tem uma prata que mas não faço Não aqui é a Praca de Pedrestes Mas ficou 100% a obra aqui, ficou qualificada. Tudo bem sinalizado. Estamos esperando para carregar amanhã no posto Paizão. É galera, essa hora é o maior movimento lá na ponte ali, que liga Petrolina Juazeiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vitor, calma aí. Com a fé, 16 três. Provérbio 16 três. Vitor, calma aí. 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 Vitor. Amém. Amém. Aqui tá bom, galera. Você vai ver na ponte, viu? São completamente 17 horas e 25 minutos. Vejo na hora do Vucu Vucu, ó. Estão passando aqui no viaduto da grande avenida 7 de setembro. Petrolina é uma cidade gigante, galera. Já quero deixar um forte abraço aí para todos os meus inscritos e minhas inscritas aí de Petrolina, viu? Vamos lá dar seu likezinho e deixar seu comentário sobre essa belíssima cidade de Petrolina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Aqui é onde era só festa, galera, de madrugada. Açaí atacadista. Essa hora o povo largando todo o trabalho, né? Retornando para as suas casas. O movimento pega, galera. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, galera, o que eu falei, né? Está atraso para aqui. Essa hora é a hora do pique, né? Então, valeu, galera. Deixe lá seu joinha, seu like. Comenta aí sobre o trânsito aqui de Petrolina, né? A cidade grande é assim mesmo. Beleza, então? Deixe aí seu comentário. E seu likezinho que é importante. Beleza, galera? Valeu. Tó, t scientific. Toga lá. Tó. Tó. T roadmap. Tó. Tanto. Obrigado.